Eu acho a melhor metodologia o segundo que você propôs, pensar o surgimento de uma cultura radical na época da abolição, no comecinho do século XIX. Até o WB do Boyz, principalmente, que eu acho que ele é uma figura que meio que resume a experiência do final da Guerra Civil até o começo do período do Jim Crow, da segregação. É ele que dá um desfecho e ele faz um balanço de toda a cultura negra até aquela época e fala, ó, nossos desafios são esses. O que interessa a gente é que essa foi uma experiência exemplar de antipolonialismo. E aqui surge uma coisa complexa, né, porque a gente sempre pensa o colonialismo moderno como aquela coisa entre metrópoles, geralmente na Europa, e colônias, no resto do mundo. A experiência dos Estados Unidos é bastante sui gênebre justamente por isso, porque você tem uma importação do colonialismo, né, povos sendo sequestrados de suas terras e vivendo um regime de segregação tão grande que é como se fossem dois países um dentro do outro. Isso sempre foi da consciência da população negra. Mesmo depois da abolição da escravatura, eles são relegados a uma posição de cidadãos de segunda classe. Então existe, né, esse racha muito grande que torna os Estados Unidos um caso muito particular, muito parecido com a África do Sul, talvez. Segregação cria, né, esse tipo de configuração. Mas o que torna o caso dos Estados Unidos interessante pra gente é que ele produziu uma cultura de resistência que contagiou o mundo. Isso desencadeou vários, vamos dizer, um abolicionismo internacional. Uma conscientização diferente do que era a escravidão e por que ela tinha que acabar. Os Estados Unidos tem estados muito fortes, que determinam suas leis. Então você tem um estado, por exemplo, que nunca teve escravidão, que foi em Vermont. E aquela era uma época de expansão do país, você tem vários estados, cada um criando a sua própria legislação interna, etc. E a escravidão no norte, ela vai sumindo aos poucos. Por várias questões, né, mas os primeiros estados da federação, eles vão abolindo a escravidão até que em 1805 você tem Nova Jersey falando, ó. A gente aboliu a escravidão e com Nova Jersey todo o norte dos Estados Unidos é não escravista a partir de 1805. E aí cria esse grande racha cultural que existe até hoje, entre os Estados Unidos do Sul e os Estados Unidos do Norte. Nos Estados Unidos você tem um período em que o abolicionismo se torna mais forte no século XIX, em que é possível para negros do Sul fugirem e migrarem para o norte. E no norte você tem gente que acolhe eles. Você tem as primeiras sociedades abolicionistas que vão acolher essa gente, que vão não só acolher essa gente, mas que vão tentar garantir um mínimo de educação, de decência, de trabalho para eles, né, para o pessoal começar a sua vida devidamente como cidadãos, e você começa a ter jornais surgindo, você começa a ter literatura dessa gente, uma vez que eles se alfabetizam. Então vai se criando todo um caldo cultural muito grande, muito importante para a difusão do abolicionismo. O caso do Brasil por um problema geográfico, a gente não tem isso, porque o pessoal aqui fugia e ia para os quilombos, ia para a mata, ia para... Você não tinha cidades que tinham uma imprensa, por exemplo, feita. Então, infelizmente, a gente tem muita gente que tinha muita coisa para contar, mas isso ficou na cultura oral. A gente não tem grandes livros, assim, grandes narrativas de escravidão como você tem nos Estados Unidos, que até a Guerra Civil você tem mais de 100 livros mesmo, formato livro, contando histórias de escravos individuais, fora um bocado de relatos, de sermões de igreja mesmo, né, de palestras, etc. Você tem um grande corpus, vamos dizer. No Brasil, infelizmente, isso fica na cultura oral. Quando a gente está falando de lutas negras, a gente está falando de uma cultura escrita e registrada de resistência, que abarca a experiência negra nos Estados Unidos desde a época da colonização, que a escravidão começa junto com o país, quando ela era colônia ainda, e que revela contradições do capitalismo liberal desde sua incepção no nosso continente. Tem uma historiadora chamada Jill Lepore, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é muito marcante, que é, você precisa vencer uma guerra duas vezes. Primeiro você vence pelas armas, depois você vence pela caneta. O que você escreve sobre a guerra, sobre a sua causa, sobre os motivos dessa guerra, vai influenciar, importantemente, a repercussão dela, a forma que as gerações futuras vão vê-la. E isso tem tudo a ver com alguma coisa que as comunidades afro-americanas aprenderam nos Estados Unidos já no século XIX. Eles aprenderam muito cedo que você tem que lutar também pela narrativa, principalmente se você for uma minoria. E a gente pensa o caso dos negros naquela época, você tem uma solidariedade crescendo, e uma divisão cultural, que é uma gente que sabe que não é cidadão naquele país, e, portanto, cria uma cultura que é própria. Então, por isso que faz sentido a gente falar que existe uma literatura negra nos Estados Unidos, que existe um ativismo negro nos Estados Unidos. Quando a gente fala isso, a gente não está sendo essencialista, isso é o que um racista é, falando que emana magicamente do negro uma expressão cultural e uma inteligência diferente. Não, a gente está falando que aquele país tem condições materiais tão segregadas que você tem tradições diferentes coexistindo. Você tem até linguagens diferentes coexistindo. E quando a gente vai pensar no desenvolvimento de uma cultura radical nos Estados Unidos, desde a época da Revolução Americana, da Independência, em 1776, até o surgimento do socialismo, de fato, os primeiros partidos socialistas dos Estados Unidos, a gente está falando de uma tradição que bebe muito na tradição negra de resistência. Boa parte da população negra faz parte disso, porque eles são também uma classe trabalhadora escravizada inicialmente, segunda classe no segundo caso. Aqui a gente entra no que interessa, você tem a cultura negra ganhando consciência coletiva. Demorou ir para isso acontecer, porque a gente passou pela independência. A gente falou, beleza, até aquele momento de independência, você tinha uma outra revolta de escravos, que era rapidamente contida e ficava por isso mesmo. Só quando você tem essa abolição gradual dos Estados do Norte, que eu mencionei no começo, você tem aí esse hub de sociedades abolicionistas que vão surgindo, e você tem escravos começando a dar a voz e se organizar como negros livres, que começam a habitar certos bairros em cidades grandes, tipo Nova York, tipo Pensilvânia, e se organizar. Então você tem as primeiras narrativas de escravidão aí, que consistiam em um gênero baseado em algo que já rolava na Inglaterra, são tipo memórias, né, isso é uma coisa muito forte no século XVIII e XIX, você escrever as suas memórias, as pessoas consumirem isso. Era uma das grandes mídias da época. Ou a gente gosta de histórias baseadas em fatos reais, sabe? Pensa filme que tem essa legenda. Às vezes, por mais absurdo que seja, é algo apelativo. É uma mídia que funciona, né? Na época eram as biografias. Pois bem, você tem as primeiras narrativas de escravidão, você tem um cara chamado Venture Smith, que ele escreveu uma muito importante, só que elas são meio desconjuntadas, porque você tem de tudo nessas narrativas. Você tem desde histórias de liberdade, pessoas que se tornaram abolicionistas de fato, mas você tem um cara tipo Venture Smith, que ele consegue trabalhar, ele trabalha para um senhor de escravos, e ele tem, sei lá, duas horas por dia em que ele pode vender sua força de trabalho para alguém. E ele faz isso. Mesmo estando exausto, ele faz isso, ajunta uma grana, compra a própria liberdade, depois ele começa a trabalhar, compra a liberdade da mulher, só que ele chega num momento e ele fala, daí eu juntei mais uma grana e comprei um escravo para mim. Aí você fala, pô, desgrila, né? Você não aprendeu que é um problema sistêmico, que o problema é a escravidão, mas são contradições que estão rolando nessa época, e elas são bem documentadas. Não é a condição de subordinado que torna uma pessoa radicalizada. Isso é uma coisa que o James Baldwin fala claramente nos melhores textos dele. A condição de subordinado não é um argumento moral. E contra a subordinação é um argumento moral. Isso te coloca numa posição moral, de lutar contra a opressão. Isso é algo que as sociedades abolicionistas foram aprendendo com o tempo. Então você tem a American Anti-Slavery Society, que é a primeira de dimensões nacionais mesmo, cobre toda a federação. Ela surge em Boston, ela é encabeçada por um cara chamado William Lloyd Garrison, muito importante essa figura, ele era um pastor, ele argumentava contra a escravidão, por argumentos religiosos principalmente. E eles começam a publicar esse material que eu falei, essas narrativas de escravidão, só que fazendo uma triagem muito rigorosa, porque essa narrativa do Venture Smith, por exemplo, que o cara compra um escravo, ele mesmo sendo escravo antes, era uma narrativa que não ajuda na causa. Então eles começam a criar um gênero literário, que se consolida mesmo como gênero literário, que são as tais das narrativas de escravidão, slave narratives, e que eles vão, ele tem um desenvolvimento próprio, a gente consegue observar o desenvolvimento retórico dele, o tipo de temas que interessam, quando tem uma rebelião, por exemplo, esse é o momento também que as rebeliões começam a ser discutidas nessa mídia, novamente, é uma mídia que dá certo, pessoas curiosas às vezes, que não tem nada a ver com escravos, não são abolicionistas, mas eles querem ler sobre a vida daquela gente exótica, sobre a qual eles não sabem nada. Os primeiros grandes escritores afro-americanos, eu posso mostrar um livro? Eu trouxe algum material para mostrar, acho que interessa para o pessoal, né? O Frederick Douglass é um deles, ele foi um dos grandes escritores da época, não só ele, né, tem vários outros, William Wells Brown, tem uma edição bem antiga dele, ele é o cara que escreveu Clotel, o livro sobre a filha do presidente Jefferson, foi um dos primeiros romances afro-americanos, as narrativas de escravo, elas ficam muito fortes, principalmente a partir de 1845, com o Douglass, porque o Douglass, ele consegue pegar a literatura da época, do romantismo, adaptar as expectativas literárias dessa literatura, e criar uma narrativa de escravo que não é só uma biografia crua, porque algumas narrativas de escravidão são, assim, 16 páginas, cruas, assim, sabe? O Douglass, ele cria uma obra de arte, de fato, e isso começa as letras negras, a beletrística, as belas artes negras, começam com ele, depois tem muita gente boa, né? Tem esse material que as narrativas de escravo, muita gente consumia, mas não é a mídia principal, a principal é a palavra falada, você tem esse camarada aqui, o Blessingame, o John Blessingame, ele fala que a narrativa de escravo, ela é uma das mídias, mas, assim, ela compõe 20% só das atividades de publicação dessas comunidades e grupos abolicionistas. O que funcionava mais eram palestras. O Douglas mesmo foi o grande palestrante da sua época, ele tinha uma voz portentosa, né? Ele tinha uma presença de palco muito grande, ele era bom no que fazia, e ele começou a conquistar um público muito grande, eles viajavam muito fazendo essas palestras, e começaram a pingar as sociedades abolicionistas onde diziam. Isso contagiava as pessoas, tinha gente que fazia por religião, tinha gente conservadora que fazia isso por religião, tinha gente que fazia por princípios humanitários. Você não tem ainda uma tradição de esquerda formada nessa época, você não tem nem socialismo nessa época. Ainda que você tenha, com a Primavera dos Povos, lá em 1848, você tem já alguns comunistas, alguns anarquistas italianos, já morando nos Estados Unidos, principalmente no Nebraska, que eram, você tinha cidades inteiras que só falavam alemão. Então, mesmo que você tenha comunistas em 1840, essa gente vai ganhar terreno só 40 anos depois, depois da Guerra Civil. Só que eles lutaram na Guerra Civil por motivos humanitários. 10% do exército da União é formado por comunistas alemães, holandeses e anarquistas italianos migrados e seus descendentes. Os próprios negros tinham que jogar o jogo do iluminismo, que era o jogo que funcionava na época, que era escrever um livro que, primeiro, dava a prova da humanidade deles. Eles tinham que provar que era alguém extremamente talentoso, como o Frederick Douglass, que era mais inteligente que eu e você. Mas ele tinha que provar isso para um público que desacreditava nisso, que é um público extremamente racista. E eles tinham que escrever belos livros e comprovar o que eles estavam falando. Então, esses textos, eles abundam em documentos. Eles têm documento, a carta de alforria, ou o endereço exato de onde o cara era escravizado. Eles tinham que provar o máximo número de documento, porque existia uma reação imediata a esses textos, que eram os escravocratas, com seus lobbies, que faziam de tudo para desacreditar essa gente. E eles usavam seus próprios veículos de mídia, eles criaram seus próprios romances, que é uma tradição chamada plantation novels, os romances das lavouras, para mostrar que o mundo da escravidão era um mundo benevolente, patriarcal, em que o branco estava cuidando do negro. Outro fator que eles tiveram que se aproveitar da tradição iluminista foi o apelo humanitário. Porque no fim de uma palestra, no fim de um livro, esse pessoal falava, ó, eu te expus à realidade do meu povo, de milhões de pessoas que estão em cativeiro. Isso está desestabilizando o nosso país, ele está estragando a coesão social e o futuro do nosso país, porque a escravidão vai se tornar cada vez mais violenta. Se você, que leu esse livro até esse momento, conseguir racionalizar que isso é uma aberração humanitária, você tem um dever, como cidadão do mundo, de ir contra isso. Isso é uma campanha que funciona muito bem. Mas você nota, eles estão usando das bases dos paradigmas filosóficos do seu século. Eles não estão inventando o discurso do zero, porque não daria certo. Eles estão legitimando violência revolucionária, pela primeira vez nos Estados Unidos. Não é à toa que a reação vai usar o termo terrorista, pela primeira vez, para se referir a um abolicionista, John Brown. Na revolta de Harper's Ferry, em 1859, pela primeira vez, a mídia americana chama alguém de terrorista, alguém que toca terror. São pessoas, assim, que tiveram que sair da escravidão e se alfabetizar de mais de 20 anos, às vezes, e se inteirar da literatura e da filosofia da época. Pensa quão difícil era isso. Porque, ao mesmo tempo, eles trabalhavam limpando o chão, eles trabalhavam apertando para a fuga. Eles tinham empregos extremamente maçantes, eles não iam ser engenheiros, e são intelectuais orgânicos, né? Para a gente usar um termo que é caro, a nossa tradição também, de fato. Todos eles, inicialmente, pensavam James McKeown Smith, pensavam Frederick Douglass, William Wells Brown, a Harriet Jacobs, né? Que foi uma das primeiras feministas, a primeira feminista negra. Tem até o livro dela aqui. Harriet Jacobs. Ela mostra, inclusive, que essa tradição que eu mencionei da narrativa de escravo é dinâmica. Porque a narrativa de escravo ao modelo do Douglas, ela acaba com a liberdade. O cara foge, conquista a liberdade dele. E, a partir daí, ele vira um herói baroniano romântico, né? Também usando um paradigma da época, que ele vai desbravar o mundo, enfrentando dificuldades, mas o pior passou. A Harriet Jacobs, ela não foge até ter certeza que os dois filhos dela vão também. Filhos que foram feitos pelo... Enfim, por um homem branco que não assumiu esses filhos, né? Ela chega no norte, ela continua a narrativa dela. Isso em 61. Ela chega no norte, continua a narrativa e fala, uma vez que eu cheguei no norte, fui abarcada pelas abolicionistas, elas me olhavam feio, porque era uma mãe solteira. Eu tinha dois filhos. Eu resolvi criar meus próprios filhos. Então, ela começa a falar dos reveses dentro do abolicionismo, e da necessidade dos centros abolicionistas, também, de limpar a própria casa. E os próprios também negros que eram escravizados também, eles tinham várias perspectivas extremamente misóginas, e que ela teve que enfrentar também e criar o seu próprio gênero de narrativa de escravidão, baseado na experiência feminina. Então, ela inaugura alguma coisa muito nova, e assim, dessas grandes feministas negras, pensando, sei lá, a Bell Hooks, a Angela Davis, a Patricia Hill Collins, todas elas falam que o feminismo negro começa com Jacobs, com Harriet Tubman, com essas primeiras mulheres que, uma vez que se livram da escravidão, elas entram em outro cenário que é extremamente coercitivo também, e vira uma segunda luta. Elas têm que enfrentar o racismo do norte e também a misoginia. E isso dá provas da vitalidade dessa cultura, e o legado que ela tem para o radicalismo de hoje. Porque é uma cultura radical que não está aberta a se mudar, acompanhar a dialética. Se você ter uma dialética própria, ela está fadada ao fracasso. E a experiência negra deu mostras de que funciona nesse sentido. No caso da Jacobs, eu acho que é o mais exemplar, mas tem outras pessoas. Tem também, dentro do abolicionismo, o começo de um radicalismo, de fato, a partir de um cara chamado David Walker, isso é 1829, ele era um vendedor de roupas, de roupa usada, tipo um cara que trabalha em brechó, vamos dizer. Naquela época, geralmente eram negros que faziam esse trabalho, em cidades portuárias, era comum que marinheiros ganhavam suas vestes, que eram vestes caras, e trocavam por cachaça. Eles ganhavam do exército da marinha, iam lá e trocavam no brechó para beber, depois eles sabiam que ia conseguir outra, eles iam alegar alguma coisa, e o David Walker ganhava dinheiro em partes fazendo isso, e ele escreveu um panfleto, um panfleto extremamente radical, pedindo que os escravos tomem as armas e façam uma revolução. Isso é uma das primeiras manifestações de ação direta na tradição americana, 1929. E ele, como, sabendo que o pessoal no sul dos Estados Unidos, que trabalhava com roupa usada, também eram negros em geral, ele começou a colocar esse panfleto no bolso, ou costurar dentro dessas roupas que ele comprava, e ele sabia que marinheiros viajam a todo momento. Eles são as pessoas que mais viajam nesse país. E eles iam pedir, por exemplo, eles iam para o sul, para Charleston, e pedir algum conserto na roupa dele, ou ia vender e fazer isso que eu tinha falado, que acontecia muito, e os negros que recebessem isso, iam saber o que fazer. Essa foi a maior campanha de marketing, de panfleto revolucionário naquele país, porque o Walker se tornou extremamente famoso. Ele pagou com os custos dele, ele foi na gráfica e tirou o dinheiro do bolso para imprimir esses discursos, chamam o apelo de Walker, The Walker's Appeal, e o Estado da Geórgia chegou a pedir a cabeça dele, por causa disso. Se alguém achar esse tal David Walker, que mora lá em Massachusetts, a gente paga uma grana se eu trouxe a cabeça dele. Tem um Estado da Federação fazendo isso. Ele foi assassinado um ano depois. Só que ele vira um grande mártir da causa abolicionista, e o Douglas vai ser o cara que retoma a tradição walkeriana. O Douglas começa como um moderado, ele começa como um gradualista que não acredita em pegar em armas. Ele, o Lloyd Garrison, que eu falei, que é o cara que criou a sociedade abolicionista americana, federada, American Anti-Slavery Society, era moderado até certo momento. Só que o Douglas tem uma conversão quando ele descobre o David Walker, depois de muito tempo. Ele fala, talvez a violência seja o único caminho. Porque não está dando certo, a gente está vendo que os escravocatas têm uma reação muito mais forte, eles têm dinheiro para isso. Então, a gente vai ter que contar com uma guerra. Quando você tem o fim da guerra civil, você tem uma intensificação dos estereótipos racistas, porque você tem uma migração em massa de populações negras. E nessa cultura que eu mencionei, nessa cultura radical, você tem um silenciamento muito grande. Porque isso é explicável, que essa gente deixa de fazer narrativas de escravidão. Existe uma ou outra, tem até um livro aqui, são narrativas de mulheres, são narrativas femininas. Aqui você tem textos de 68, textos de 71, beleza. Mas nem se compara, elas não são coordenadas por aquela mídia que eu mencionei, que constitui um corpo de divulgação de ideias. Longe disso. São textos publicados localmente só. E existe um grande silêncio em toda a cultura negra, porque o pessoal estava assim, construindo as próprias casas, estavam arando o próprio campo, eles estavam construindo a vida do zero, construindo suas comunidades. Quando entra o socialismo nos Estados Unidos, em 1880, ele começa a ganhar corpo. Você ainda tem uma esquerda que tinha uma crença muito grande na educação. E isso chega até o W.B. Du Bois, no começo da carreira dele. Ele apela para uma educação humanística, para a paideia, aquela ideia antiga dos gregos, que ele retirou da tradição alemã também, da Bildung, que os indivíduos, eles têm que ter chance de, não só de aprender profissões técnicas, tipo, sei lá, aprender a ser um carpinteiro, um funileiro, mas eles têm que ter acesso à grande cultura, à erudição como um todo, escolher seus próprios caminhos. Isso está faltando nas nossas comunidades. Ainda existia essa crença de que se a população chegar a determinado nível de educação, as coisas melhoram. O W.B. Du Bois, ele foi um dos produtos da crescente educação do negro. Você tem, então, não só o intelectual orgânico a partir do pós-escravidão, mas você tem já centros universitários que eles chamam de HBCU, que é Historically Black Colleges and Universities, né? Tipo, universidades e faculdades historicamente negras. Tem a Fisk University, que é a segunda que foi criada, mas tem dezenas. A Fisk University formou o W.B. Du Bois. Ele era um aluno genial, era uma pessoa com bastante potencial, e um presidente, na época, deu um fundo de apoio a estudantes negros, tinha só duas vagas, para mandar para Harvard primeiro. Ele estudou em Harvard, se formou. E depois ele foi para a Alemanha. E o orientador dele não era ninguém mais, ninguém menos que o Max Weber. Então, quando o Du Bois volta com seus vinte e poucos anos para os Estados Unidos, saindo de uma família de ex-escravos, né? Acho que só o pai dele era escrava-mãe, era uma negra livre. Ele volta ao americano mais educado, assim, no nível de erudição e de títulos acadêmicos daquele país inteiro. Só que, qual que era a possibilidade de emprego dessa gente? E para... Não estavam surgindo só colégios e universidades historicamente negras, mas também escolas em pequenas cidades do sul que haviam sido devastadas. Então, o que acontecia com boa parte dos acadêmicos, também com brancos que se precisam exercem, era ser enviado para uma cidadezinha no meio do Mississipi, no meio do Alabama, e trabalhar lá. Assim, mas trabalhar... E o Du Bois foi para dois estados, ele foi para o Kentucky. Ele conta na experiência do Almas da Gente Negra também um pouco dessa experiência, né? Ele faz como se fosse um balanço dessa experiência, mas ele conta claramente o que era ensinar aquela gente, porque ele tinha classe com meninos de dois anos e homens de vinte e poucos anos que não eram alfabetizados. Eles tiveram que improvisar experiências de ensino e criar uma nova geração de negros educados, porque os estados todos do sul não deixavam grandes subsídios para escolas negras, e uma criança negra não podia estudar numa escola de criança branca. Eles tinham dificuldades materiais muito grandes, você tem uma geração extremamente esforçada para fazer esse trabalho, né? E construir, vamos dizer, uma comunidade educada. O Du Bois, ele é um sociólogo. Até escrever esse livro que eu falei, As Almas da Gente Negra, que é um grande balanço de toda a herança cultural que vem lá da escravidão, que eu estou chamando de radicalismo negro, até aquele momento, e ele faz um balanço para falar quais os passos do futuro são esse e aquele. Até esse momento, ele tinha escrito Sociologia do Trabalho, ele é um dos grandes iniciadores da Sociologia do Trabalho e seus métodos, né? Tem um texto importantíssimo sobre o negro da Filadélfia, e ele, nesse livro, ele vem com uma teoria da modernidade muito própria. Então, se a gente pensar as duas grandes vertentes daquela época, Max Weber, que foi o professor dele, e os liberais. A Sociologia do Du Bois vai contra essas duas versões da modernidade, porque ela vai dizer que a civilização ocidental inaugurou seu processo de modernização em função da falência do projeto colonial. O colonialismo não tem como se sustentar mais, então teve que se reinventar e criar o Estatuto de Cidadão de Segunda Classe e a segregação para manter a máquina do capital. Então, pensa no Max Weber, a modernidade surge por uma necessidade de racionalização e burocratização do Estado. Então, você vê que isso é extremamente provocador, porque o Max Weber fala de racionalização, ele é esse herdeiro do iluminismo e desse otimismo desenfreado e os liberais vão falar que já que é um progresso. O progresso é assim mesmo, gente. A modernização, na verdade, é o próximo passo de algo que está vindo lá de trás e graças aos nossos padroeiros Locke e Adam Smith a gente chegou num nível de maturação das instituições e dos bancos e do capital em que a gente agora tem modernização a gente tem grandes fábricas temos carros, rádio O Dubois está falando não, isso é a falência de um projeto é vocês tentando restaurar uma coerção de classe que já existe lá desde o começo do mercantilismo e o formato é esse eu vou contar nesse livro e ele começa falando aqui que o problema do século XX é o problema da linha de cor isso está na introdução de As Almas da Gente Negra e esse conceito é central aqui porque ele fala da linha de cor como uma linha em que ela é invisível mas que todo mundo que nasce para o outro lado da segregação sabe que ela existe você tem bairros que você não vai aparecer você tem postos de trabalho que você não vai conseguir mesmo se você tentar então é como se no século XX com o fim da escravidão mas com o começo da segregação você tem delimitado várias linhas invisíveis mas visíveis e que gera várias contradições e gera todo o problema racial dos Estados Unidos uma vez que você não tem escravidão lógico não são um cidadão negro desse lado e um anglo-saxão desse eles não são legalmente pessoas diferentes são diferentes assim só que a linha de cor é essa essa esse conjunto de regras não escritas vamos dizer que determina a segregação americana determina toda a dinâmica daquela sociedade então o nosso problema é isso porque é uma linha que não dá para apontar e falar essa linha existe todo mundo vai falar onde que está essa linha e vamos se valer de cinismo e falar trabalha aí se vira aí e vire pessoas abastadas e aburguesadas como nós isso em parte isso aconteceu com as comunidades negras você tem uma burguesia negra forte naquela época dele era uma fatia mínima da população e ele explica então que como isso aconteceu nos Estados Unidos através da divisão racial das populações e realocação de uma gente que outrora era escravizada para a condição de mão de ópera barata e o Du Bois ele se liga estilisticamente retoricamente a essas narrativas essa tradição anterior que eu mencionei eu tinha mencionado que ele é um sociólogo do trabalho só que nesse livro que ele dá a nova teoria da modernidade ele escreve um livro de sociologia empírica sem uma nota de rodapé é um livro que não parece científico ele tem um caráter muito literário inclusive é de literatura belas artes mesmo e ele o que ele está fazendo nesse livro ele está executando a sua própria emancipação de um estilo acadêmico de citação europeia que ele aprendeu com Weber ou Santayana em Harvard aliando ferramentas próprias da filosofia das ciências sociais ele é extremamente rigoroso nesse texto ao que ultimamente o pessoal está chamando de autoetnografia e ele fala que essa é a característica número um das letras e da tradição radical negra mas o tchau o tchau tchau E meu bíblio diz que soa também Eu digo